Eu não nasci ontem, eu não vou nascer amanhã Eu tenho tantas questões para resolver com os meus pais Uma plantação de vídeo para fazer, se quiserem me seguir Para fazer um spá no carro da enxada, todo mundo vai gostar Mas antes eu queria dizer que a curva não atrapalhou A batida do carro da galamorosa E o hip hop estava escorrendo na ladeira Elza A mulher chegou, juntou e fez uma trouxa E ela caiu com a pele na cabeça, subindo ladeira, descendo ladeira Tanto sacrifício para mostrar que o valor é individual e cultural É, mas eu não sou Jorge, vem pra espetar burrisco, alemina Eu não sou Deus, pode dar palestra, sou do bem, sou do mal Eu não gostaria de dizer que você está aqui Se como capim é porque gosto de ter intensidade Vou matar um encontro, curta lá em cama amanhã à noite Lá na praça da saudade Lá na praça da saudade Lá na praça da saudade O que você está aqui Não é realmente que eu tenho que saber 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 que é que eu tenho que saber Eu não tenho que saber não Eu tenho mais possibilidade Do que do povo, do que povo, do que povo É sempre o walkie vai ter no meu vigor Eu não quero exaltura da eleição de moral Que eu estou fazendo carnaval Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.